Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Um dia, quando o sol nascer. Um dia, não estarei mais aqui. Um dia, quando o céu se romper. E canto depois. Um dia, quando o sol nascer. Um dia, não estarei mais aqui. Um dia, quando o céu se romper. Um dia, quando o céu se romper. O som da promessa Jesus virá Então eu ouvirei O som da trompeta Me encontrarei com Ele aos céus Então eu ouvirei O som da promessa Jesus virá Um dia Quando o sol nascer Um dia Não estarei mais aqui Um dia Quando o céu se romper Então eu ouvirei O som da trompeta Me encontrarei com Ele aos céus Então eu ouvirei O som da promessa Jesus virá Então eu ouvirei O som da trompeta Me encontrarei Me encontrarei Com Ele aos céus Então eu ouvirei O som da promessa Jesus virá Maranata Maranata Ora Vem Ora Vem Senhor Jesus Maranata Ora Vem Ora Vem Ora Senhor Jesus Para Vem Vem Ele vem Vem Ora Vem Senhor Jesus Para Vem Ora Vem Ora Vem Vem Jesus 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 Então eu ouvirei O som da trompeta Me encontrarei Também na terra Então eu ouvirei O som da trompeta E me encontrarei Com Ele aos céus Então eu ouvirei O som da trompeta Então eu ouvirei E me encontrarei Com Ele aos céus Então eu ouvirei O som da trompeta Sonda a promessa, Jesus dirá, me levará, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra o ocidente, será a volta de Cristo Jesus para nos buscar. E neste dia, os ouvidos dos justos se abrirão e ouvirão o som das promessas vindo dos altos santos, o som, o som das trombetas tocando e soando para nos buscar, aqueles que foram lavados e revidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. Felicidades para você que está fazendo aniversário hoje com a gente aqui no Espaço Feminino, no tema Crescendo em Fé. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Felicidades, Isaías capítulo 40, versículo 28. Esse é o Espaço Feminino. Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje, nós temos um objetivo, que é crescermos em fé. E a fé depositada em Deus, porque lá em Deus é que a nossa fé funciona. Ela não vai funcionar a sua fé se você estiver com a fé na solução do problema. Ah, eu tenho fé que eu vou ganhar o meu carro, eu tenho fé que eu vou ganhar a minha casa, eu tenho fé que eu vou ter meu emprego. É colocar a fé em um lugar muito inseguro, porque quando não acontece do jeito que a gente quer, aí a gente fica chateado. Aí é que a gente vai lembrar que Deus não fez o que a gente queria. Quando a nossa fé está em Deus, nós colocamos diante dele os nossos desejos. E aí, essa fé faz a gente entender que muitas vezes o nosso desejo, ele é muito limitado. E Deus quer fazer muito mais do que a gente pensou e imaginou. E aí, ele te revela uma vontade que é a dele, que é perfeita, boa, agradável. E você acaba dizendo assim, nossa, mas eu queria algo tão, sabe, graças Senhor, graças te dou, porque o meu desejo foi aperfeiçoado. Porque eu coloquei a minha fé em ti e eu consegui ver melhor e que bom que não aconteceu como eu queria, mas como tu estava planejando. No programa de hoje, eu quero continuar com você a colocar essa nossa fé em Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o que está ali escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Agora, essa fé colocada no nosso Senhor Jesus precisa ser assim, exercitada. Assim como o músculo precisa de ser exercitar para que fique forte, a fé da gente precisa ser exercitada para que ela também amadureça, para que ela também fique forte. E nós estamos aqui, meditando numa palavra, e eu quero continuar essa palavra com você, sobre Jesus ser o que há de mais forte dentro de nós. Jesus é o que há de mais forte dentro de mim e de você. Não é o nosso trabalho, não é a nossa personalidade. Eu tenho uma personalidade forte. Ou, muita calma nessa hora, porque essa personalidade pode estar assim, completamente equivocada, cheia de informações históricas, familiares, totalmente equivocadas. O que há de mais forte em nós? Precisa ser Jesus, isso precisa ser reconhecido. Porque aí até aquela personalidade que a gente acha que é forte, mas é equivocada, ela se submete à grandeza de Deus dentro de nós. E aí, se aperfeiçoa. Eu quero só relembrar com você os dois textos que lemos no programa que fizemos sobre o primeiro momento dessa mensagem sobre Jesus ser o que há de mais forte em nós. Nós vimos, nesse momento, o texto de 2 Coríntios 12, versículo 9, quando a gente viu ali que Paulo teve uma revelação e foi algo sobrenatural. E aí, para não se orgulhar, algo aconteceu que limitou Paulo. E essa limitação, Paulo conta que foi um espinho na carne. Ele pediu para que Jesus tirasse esse espinho, essa debilidade, essa limitação. E aí Jesus responde para ele o seguinte, Minha graça é suficiente para você, meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aí Paulo considera, eu vou me alegrar com isso, vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo vai repousar em mim. É muito interessante a gente perceber, no programa, se você puder ver no YouTube, se você puder ver o primeiro momento dessa mensagem, você vai ver que nós olhamos, muitas vezes para a dificuldade, com o olhar errado. E eu procurei convidar você a olhar para a fraqueza com o olhar correto, através da própria palavra do Senhor. E aí a gente usou o texto de Isaías, quer ver, você vai ver aí de novo, o texto de Isaías, o versículo 29 e 31, aliás, do texto de Isaías 40. Ele fortalece os que estão cansados, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto foi usado para a gente pensar sobre esse olhar correto que devemos ter diante da dificuldade. Vimos também que a gente não precisa fugir do que é fraco, do que é débil, do vício. A gente tem aqui olhar, encarar com maturidade essas debilidades para resolução, para o exercício de fé de resolvermos. Vimos também que a gente precisa começar já esse aprendizado para a gente encontrar na fraqueza, material, ingrediente para a nossa maturidade. Agora, é muito importante que a gente perceba essa caminhada e continue refletindo sobre essa caminhada. E eu quero, com você, pensar, meditar nesse movimento de olhar para essa dificuldade e crescer e amadurecer. Muitas vezes as pessoas dizem assim, que, ah, eu estou servindo ao Senhor porque eu quero a resolução desse problema. Ah, eu estou buscando a Deus porque eu me aproximei de Jesus porque eu vivi uma situação difícil e uma dificuldade e aí eu fui buscar a Deus. Tudo bem, muitas vezes assim a gente realmente recorre a Deus na hora que a gente está com medo, na hora que a gente está com dificuldade. Mas eu queria te inspirar a não manter uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, porque cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus. Eu queria te inspirar e convidar a você realmente ter uma história com Deus, não baseada em resoluções de problemas difíceis. Mas eu queria te convidar a viver uma história com Deus porque Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Então, é muito fraco e superficial a gente ter um contato com Deus só para Ele resolver os nossos problemas. Tipo aquele filho que recorre ao pai porque está com dificuldade financeira, quando a coisa está difícil, papai, mamãe, ele vai estar lá, tudo bem, ok. Mas que relação tão poeril, tão superficial é essa? Eu convido você a mergulhar numa relação com Deus, realmente uma relação de amor, porque Ele é amor. Tem gente que fala assim, ah, eu vou procurar Deus porque eu estou com medo, eu estou com medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo, aí acha, aí acha o seguinte, eu vou buscar Deus porque eu tenho medo, olha, eu vou buscar Deus porque Satanás está furioso comigo. Eu não busco a Deus porque Satanás está furioso, porque ele vai continuar furioso e é o problema dele. Eu tenho que buscar a Deus e eu busco e eu tenho relação com Ele, uma relação com Ele, porque Ele é o que eu preciso. Ele é o próprio amor e é bom, é gostoso. Lá em 1 João, o apóstolo João diz o seguinte, que os mandamentos de Deus, aquilo que Ele quer para a gente, não é pesado. Não é pesado. Se você acha que uma relação com Deus é pesada, monótona, vai te castrar, vai te limitar, vai te tirar isso, vai te tirar aquilo, isso é um grande equívoco. Se você acha que vai ficar preso, deixa eu lhe dizer, você já está preso pelo engano. E Ele vai tornar a tua vida livre. Descobre, eu queria convidar você a ter uma relação com Deus e a descobrir que Jesus é o que há de mais forte em você. Experimenta isso. Não vai atrás de Deus baseado em religiões, em instituições denominacionais que ditam um monte de regras e eles apontam, olha, essas regras aqui são as regras de Deus. Aí está longe daqui da palavra. Agora, isso não é Deus, isso não é ter uma relação com Deus. Isso aí são regras institucionais daquela denominação e as pessoas dizem que aquilo ali é Deus. Não é a palavra de Deus, é que aponta para o próprio Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que ir para uma igreja não, tá? Você tem que ir estar numa igreja porque congregar é muito bom. Estar perto das pessoas é muito bom, isso fortalece. Isso faz você descobrir que Jesus é o que há de mais forte em você, perto das pessoas. Nessa caminhada eu quero continuar apontando essa força que há em você, que há em mim, que é Jesus. Deixa eu lhe dizer, você quando aceita Jesus, ele vive em você. Agora ele vive em você e está sobre você. Isso faz um ciclo se fechar, chamado plenitude, que te coloca numa proteção maravilhosa que você tem que estar reconhecendo isso. para não se deixar influenciar por muitas informações equivocadas que estão aí fora. Então, Jesus, ele nos ajuda a mudar nossa forma de ver a fragilidade. Antes, o que a gente via como algo destrutivo, agora vai apontar para você, vai mostrar para você e para mim que não é destrutivo se me coloca numa dependência de Deus. Entende como é? Jesus é que faz isso, ele que traz essa revelação, esse entendimento de que o que você achava que era uma fragilidade, aquilo ali pode ser transformado, pode ser ajustado, ser modificado para algo que vai apontar para uma dependência de Deus, para uma relação com ele. Eu vou colocar aqui alguns textos bíblicos, mas eu queria que você já pensasse no seguinte, olha só. Paulo, o apóstolo Paulo, ele sofreu várias situações difíceis. Ele passou por muita difamação, as pessoas ficavam dizendo, ele não é apóstolo coisa nenhuma, ele está inventando moda, porque queriam, na realidade, créditos. Queriam créditos das pessoas e queriam manipular as pessoas. E Paulo, sabe, vivendo ali naquela situação em que ele era o tempo todo insultado, desprezado, ele realmente se viu pressionado de todos os lados. Mas Paulo olhou para tudo aquilo e Paulo tinha uma história muito interessante, porque Paulo, ele conta nas suas cartas o quanto ele tinha poder, o quanto ele tinha conhecimento, o quanto ele tinha até história familiar de nascimento, que poderia fazer com que Paulo se sentisse o cara. Muitas vezes, nós achamos que as coisas que temos, elas realmente são poderosas. E a gente se exibe, ah, porque eu sou bonita, ah, porque eu sou linda, maravilhosa, deixa eu fazer um selfie aqui, tec, tec, tec. Ah, porque eu tenho muito estudo, ah, porque o meu estudo, porque eu sou, eu sou a cabeça pensante. Não, porque o meu emprego, o meu emprego é que é aquela que ela me respeita, porque o meu emprego, e você não sabe o meu cargo? Eu, eu sou o pastor, eu sou alguém que estou por cima. Peraí, 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 nada disso é forte em nós. Nada disso é ingrediente em que a gente possa se sustentar para, em algum momento, entender que isso é força em nós. Não é. E eu quero que você perceba que Jesus é que faz com que nós enxerguemos a nossa humanidade que é limitada, que é frágil. Uma hora você pensa que é atleta, que é a coisa mais linda do mundo, corre não sei quantos quilômetros, faz não sei quantas coisas. Daqui a pouquinho, o coração não funciona mais. É, teve uma pequena maratona que um jovem de 30 e poucos anos estava correndo, 30 e poucos anos, magro, estava correndo, e no meio do túnel teve uma parada cardíaca. Morreu. Você vai contar com o seu biotipo? Vai contar com a sua inteligência? Vai contar com o que você acha que tem? Peraí, muita calma nessa hora. Jesus muda a nossa forma de ver essa limitação da gente. E ele faz com que a gente olhe para isso e perceba que isso tem de ser olhado de uma outra maneira. Peraí, se existe algo em mim que é legal, esse algo que eu acho que é legal, eu vou manter na dependência de Deus. Eu vou manter numa submissão a Deus. O texto de Paulo é de 2 Coríntios, no capítulo 2, aliás, no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Por isso não desanimamos, mesmo que a gente olhe e veja a nossa debilidade, a nossa limitação e não conte com ela. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória que é eterna e pesa mais do que todos eles. Eu acho esse texto fantástico, porque mostra que aquilo que nós não devemos encarar como algo maravilhoso em nós, mas devemos encarar com toda a propriedade e a visão correta, de que, peraí, isso não é forte em mim. Isso é bom, é legal, mas eu estou aqui submetendo isso tudo à grandeza de Deus. Eu estou submetendo o que é bom em mim, que vem dele e que eu vou manter isso nesse foco. E se algo em mim é muito limitado, é muito realmente frágil, é algo que realmente dificulta a minha vida, eu não vou desanimar. Eu sei que tudo isso vai passar, mas eu vou estar sendo renovado. E os sofrimentos que vivo, a dificuldade que estou vivendo, tudo isso é momentâneo, é leve, posso carregar, e é momentâneo, vai passar. E tudo isso vai ser transformado na minha vida. Por quê? Porque sei que o que há de mais forte em mim se chama Jesus. É um convite mesmo, é um convite a que a gente coloque as lentes certas sobre a nossa vida. Coloque as lentes certas sobre você. Olhe-se de uma maneira correta. Sabe, Paulo ali, vou até pegar aqui, não é o texto que está aí não, mas agora me fez lembrar, é Romanos, Romanos 12. Paulo, ele fala o seguinte, em Romanos 12, aqui no versículo 3, ele coloca o seguinte, não está aí no vídeo não, mas eu vou dizer para você. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Olhe para você com esse filtro e deixe Deus mudar esse filtro, essa lente em que você se olha e enxerga a fraqueza, força ou força. Olhe e perceba, o que há de mais forte em mim é Jesus. E por mais que eu esteja passando um momento difícil, e por mais que isso seja débil em mim, fraco em mim, ele vai me capacitar e eu não vou desanimar para encontrar nele todo o potencial que eu tenho para modificar essa situação. porque até a fraqueza de Deus é força em nós. Você sabia disso? Jesus, quando veio aqui nessa terra, foi muito engraçado isso, porque todo mundo esperava, haviam profecias que o Messias viria. Todo mundo esperava aquele cara poderoso de 1,80m, poderoso, musculoso, um rambo. na nossa linguagem, é claro que eles não estavam esperando o rambo, né? Mas a ideia era, todo mundo estava esperando um grande líder, estrategista, político, e um grande cara com toda uma concepção de armamento e material bélico para detonar Roma e começar uma grande revolução. Todo mundo estava esperando, ô cara, aí lá vem Jesus, de Nazaré. Por isso que Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Poxa, não podia ter vindo da Zona Sul? Veio lá de Bangu? Ô, que coisa fraca. Pois é, Jesus foi a grande decepção de todos aqueles líderes judaicos que estavam esperando, ô cara, e vem Jesus, montado, ele não veio nem montado na jumenta, ele não veio nem montado no jumento, ele veio montar no filhotinho da jumenta. Isso para desconstruir o que é que o homem queria, a expectativa do homem. A gente acha muitas vezes que Deus vai fazer um negócio, um rebolheço, né? Que Deus vai, o céu vai se abrir, o chão vai tremer, o sapatinho de fogo vai começar, e aquele negócio, e você acha que Deus vai fazer um negócio, né? Tem gente que acha que Deus se coloca nas briguinhas, e aí ameaça, um ameaça o outro, dizendo que Deus vai defender a causa, né? Olha, você não sabe quem é o meu Deus, cuidado, não mexe comigo, porque você vai estar mexendo com a menina dos olhos dele, ele é tremendo, cuidado. Aí, quando acontece algo na vida do outro, a gente ri e diz assim, bem feito, tá vendo? Deus pisou o fulano. Que palhaçada é essa, gente? Que palhaçada é essa? O próprio texto de Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz que a justiça, a nossa justiça, não produz, a nossa, qualquer raiva minha, qualquer chateação minha, não produz a justiça de Deus. E Deus não pune ninguém, porque tá um irmãozinho contra o outro. Ele não se coloca dessa forma pra gente. Quando a gente espera um Deus assim, a gente tá esperando o nosso próprio ventre, porque Deus não é vingativo. Ele não trabalha com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, de acordo com elas próprias. Você sabe que Deus, quando você briga com alguém, o que Deus quer é que a gente se resolva, e não que a gente se debilite um ao outro, e não que a gente enfraqueça um ao outro. Quando você tá chateado com alguém, quando você brigou com alguém, quando alguém fez alguma coisa contra você, você precisa orar primeiro pelo seu coração, pra que o seu coração se encha de cura, perdão, amor, e depois você tem que orar pelo outro também. Porque essa é a grande jogada de Deus. Aquilo que você tá esperando que é forte, Deus vem e diz assim, olha, querido, não é assim, não. Assim como as pessoas pensavam que Jesus vinha pra arrebentar, pra pegar os romanos e detonar todo mundo. Não, Jesus não foi nada disso. Ele falou, inclusive, isso. Eu não vim para destruir. Eu não vim para quebrar aquele que já está por um fio, apagar aquele que já está quase finalizando. Eu vim pra restaurar. Eu vim pra curar. Eu vim pra salvar o que se havia perdido. Jesus vem dar uma grande mudança sobre a concepção do homem, do que que era forte. Deus mandou o que era forte. e olha que Jesus foi a demonstração de fraqueza de Deus. Imagina se ele manda o que era forte pra gente, né? E Jesus foi a demonstração da fraqueza de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus veio como nós. Ele veio 100% homem pra sentir como nós e morrer na cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Você tá entendendo que até a fraqueza de Deus é força? Então, quando você acha que diante do insulto, quando você acha que pedir perdão é fraqueza, isso é força. Quando você acha que diante daquela afronta você não pagar o mal com o mal, isso não é fraqueza, isso é força. Quando você acha que agora eu vou fechar esse cara, ai, eu fecho, ele veio e me fechou, agora eu vou lá e eu vou fechar, isso não é força. Isso é fraqueza. Pagar o mal com o mal não é força, é fraqueza. Ah, agora eu vou ofender. Agora eu vou ofender. Essa mulher fez isso comigo, esse homem fez isso comigo, essa pessoa fez isso comigo, agora eu vou, eu vou pegar no pé, eu vou fazer maldade, eu vou ficar retaliando aqui, retaliando lá. Isso não é demonstração de força, isso é demonstração de imaturidade, fraqueza e ausência total de Deus. Ele nos chama hoje a realmente encontrarmos na fraqueza, grande força. Deus, é, ele é o que é de mais forte em você. Aquilo que todo mundo está esperando, que, ué, você pediu perdão, mas você não fez nada. Pois é, essa é a força de Deus. Ué, mas você vai ceder, você vai ceder, você vai deixar isso passar, vou, por quê? Porque isso é a força de Deus em mim. Olha o texto que nós vamos ver agora, um texto longo, mas totalmente apropriado. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 25, 27 e 29. A primeira parte do versículo está aí. Jesus foi considerado fraco, sem valor, sem importância, lá de Nazaré, mas ele, essa aí não é, nem é a primeira parte, na realidade, perdoe, ela não é nem um versículo, essa aí foi a minha palavra mesmo, eu que escrevi isso aí, porque esse primeiro momento, né? Jesus foi considerado assim, fraco, sem valor, sem importância, e na realidade, ele foi a forma mais frágil que Deus encontrou para encontrar a gente. E esse texto, ele diz o seguinte, porque a loucura de Deus é mais alta, ela é mais plena, ela é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, mas Deus escolheu o que é para o mundo loucura, vergonha, e vergonha para os sábios, e escolheu o que é para o mundo fraqueza, para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é. Aquele que pensa que é alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Eu preparei uma cartelazinha depois desse texto, pensei que estava aí no vídeo, mas não estava, por isso até que eu falei que a primeira parte da cartela era minha, mas na realidade não foi exibido, eu disse a você que Jesus então foi considerado fraco, sem o valor, sem importância, porque ele é a forma mais frágil que Deus encontrou para encontrar a gente, está aí, agora apareceu, Jesus foi a forma mais frágil que Deus encontrou para encontrar a gente, isso foi assim a inspiração que Deus me deu para colocar para você pensar, ele foi considerado fraco, sem valor, sem importância, mas ele foi a forma mais frágil que Deus encontrou para encontrar a gente, porque nós iríamos nos identificar com ele, e sabe, na fraqueza a gente descobre a força que existe na palavra de Jesus, porque muitas vezes como eu estava dizendo para você, a gente olha para alguma reação e acha que aquela reação é a reação que é realmente mais forte, é a reação que realmente vai trazer justiça, vai trazer a resolução do problema e não vai, a palavra de Deus está te dirigindo para você fazer isso? porque ela é que é a força que você precisa nessa situação, então se você não encontrou na Bíblia, na palavra de Deus, aquela direção para agir, você está realmente precisando reavaliar e descobrir uma força na palavra de Deus, olha, a tua ira não produz a justiça de Deus, diz Tiago, capítulo 1, versículo 20, então, a gente sabe que o quanto a gente fica chateado, magoado, ferido, não vai produzir a justiça de Deus qualquer reação a partir disso, na fraqueza, descubra força na palavra de Deus, descubra como reagir na palavra de Deus, olha o texto que o apóstolo João trouxe, tem aí para a gente, 1 João, capítulo 12, versículo 14, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai, Pai, escrevi a vocês porque conhecem aquele que é o princípio, que é Jesus, ele é o princípio de tudo, ele é o que é de forte em vocês, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, e em vocês, a palavra de Deus permanece, olha a palavra de Deus, descobrir a força na palavra de Jesus, e vocês venceram uma língua. Precisamos agora parar de achar que a emoção da raiva, ela vai produzir uma reação forte, para com isso, a emoção da tristeza vai produzir em mim aquele ressentimento que vai desprezar o fulano, que vai desprezar o Beltrano, essa é a solução, não é a solução, é preciso hoje descobrir força na palavra de Deus para administrar corretamente qualquer tipo de fraqueza. O texto em seguida é de Jesus falando em João capítulo 15, os versículos 3 e 5, ele diz, vocês já estão limpos pela minha palavra, pela palavra que tenho falado, porque essa palavra, ela é a que realmente traz força para a gente, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, fruto certo, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você percebe então? Sem Jesus você não vai, não vai para lugar nenhum? A palavra de Deus está em você? Então você vai saber o que fazer diante dessa debilidade, você vai realmente fazer o que é certo e o que é forte. não esqueça, Jesus é o que há de mais forte em você, Jesus é o que há de mais forte em mim, diga isso para você mesmo, Jesus é o que há de mais forte em mim, Jesus é o que há de mais forte em mim, eu vou administrar, vou administrar esse problema, vou administrar essa grosseria, eu vou administrar esse insulto, eu vou administrar essa estupidez com a força de Jesus e não com a minha. Segunda Coríntios, capítulo 12, vamos lá de novo? Por isso, por amor de Cristo, Paulo dizendo mais uma vez para a gente, ele encontrou alegria, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte, porque descubro que Jesus é a força em mim. Agora, tem um texto que eu considero lindo, eu acho que as pessoas deviam cantar isso, deviam alguém fazer uma música com isso, porque é lindo. É, Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós somos um vaso de barro. Temos esse tesouro nesse vaso de barro, esse vaso frágil, debilitado, que se alguém bate com força, quebra. Mas existe dentro de você em mim um tesouro que se chama a força do próprio Deus, a vida do próprio Deus. Esse é o teu tesouro. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. você tem em você uma força, um tesouro que se chama Jesus, que vai te habilitar diante de toda e qualquer situação. Eu quero orar com você agora. O texto de Isaías, capítulo 40, versículo 28, Pai, tu nos fortalece. Mesmo que haja um cansaço enorme nessa hora, mesmo que haja uma grande debilidade nessa hora, mas tu é aquele que nos fortalece de todo o cansaço. Esse cansaço produzido por essa ofensa, esse cansaço produzido por essa indiferença, por essa enfermidade, por tanto buscar que tudo dê certo e nada dá, tu é aquele que nos dá grande vigor. nós que reconhecemos a partir de agora que tu és a força que habita em nós. Não é o nosso entendimento, Jesus. Nós reconhecemos. Não é o que nós sabemos. Não é o que nós temos. Tu és o que há de mais forte em nós. E nós não vamos desprezar o que há de mais forte no nosso coração, que és tu, Senhor. Essa mensagem, essa palavra vai ser realmente ingrediente para a gente mudar, mudança, Senhor, metanóia. Nós que achávamos que ofender era força e agora estamos reconhecendo que essa, que revidar é fraqueza, que ofender é fraqueza, que retrucar é fraqueza. Nós estamos agora apoiados no teu perdão, em ceder, em querer ter paz ao invés de querer ter razão, Jesus, porque isso é que é a força tua produzida em nós. Nós te agradecemos, Jesus, por essa palavra revelada em teu nome. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto